Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, chegaram encomendas aqui de clientes, foram poucas coisinhas, mas decidi trazer aqui para mostrar para vocês, tá bom? E esses são os novos catálogos, temos aqui essa caixinha, que eu creio que é da Mais Amigas, pouquíssimas coisas, algumas sacolinhas aqui que eu não sei muito bem o que é gente, porque eu não lembro, não lembro o que o cliente pediu, como está sendo muito corrido para mim, já comentei várias vezes com vocês que eu estou trabalhando, tem o YouTube aqui também para dar uma administrada nos vídeos e tem as vendas, que são essas coisas que eu estou mostrando para vocês, então está bem puxado, aí acaba que eu não consigo conciliar tanta coisa ao mesmo tempo, tem o serviço de casa, enfim, mas pessoal, eu creio que aqui é alguma coisinha da Casa Shop e a Abelha Rainha. Nessas sacolas aqui tem catálogos, que eu acho que são só repetições desses daqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Então temos aqui a Toda Pop, seu dia mais feliz, olha, já começou as estampas aqui para o dia das mães, olha que gracinha, gente, R$ 9,99 essa tigela Opa Line, eu gosto muito desse material, olha, R$ 390 ml, que gracinha, gente, eu vou pedir um monte. Ai, que pena que se eu pedir, olha, em maio, não, deixa eu ver, abriu, vai chegar só em maio. E aqui é a capa para a revendedora, gente, R$ 24,99. Temos aqui a inspiração feminina, com uma promoção aqui de capa, gente, o cachorro late no fundo é o cachorro do vizinho, então não liguem, tem algumas promoções aqui, bem legais, aqui atrás também. E aqui a capa inicial, né, para cliente, muito legal. E validade abril, maio e junho, acho que são essas as validades. Olha, temos aqui campanha 7 e 8. O que eu não gosto na Demilus, gente, é essa falta de informação aqui. Porque como eu não mando pedido todo mês, aí fica aqui, campanha 7 e 8 de 2022. Aí eu penso, referente ao mês 7 e ao mês 8? Não. Às vezes é abril, maio, sabe? E eu fico muito confusa, tenho que estar perguntando para a distribuidora toda hora. Não tenho cadastro na Demilus, eu revendo pela distribuidora, tá bom, gente? E olha só essa capa, meu Deus. Olha essa cor vermelha. Gente, eu amo vermelho para lingerie, acho muito lindo. E, como sempre, né, Demilus com a qualidade das peças muito boas. Gente, temos aqui o novo catálogo Abelha Rainha, campanha 2, são 4 campanhas por ano. Aí eles dividem 3 meses para cada campanha, no caso agora é a campanha 2, 3 meses que são abril, maio e junho. Olha só de capa esse lançamento, que é um sabonete esfoliante facial da linha Rosavit. Eu comprei, pessoal, esse aqui, olha, da linha Rosavit, que é novo, tá? É um uso diário e uso muito para retirar maquiagem, que fala limpa, demaquila e hidrata. Gente, muito bom, vocês têm que comprar o de vocês. E é isso, vou abrir essa caixinha agora. Acho que vou fazer tudo nesse vídeo, né, porque são poucas coisinhas, não vai compensar abrindo um outro vídeo, tá bom? Então, vou abrir essa caixinha agora. Pronto, gente, eu chamei um amiguinho aqui, que tá todo desanimado. Olha a carinha, gente, muito desanimado. Será que ele vai querer o plástico? Sei não, hein? Vou abrir aqui essa caixinha. Vem, neném. Vamos ver se veio esse plástico, né, Jake? Porque as empresas não estão muito mão de vaca, não querem enviar um plásticozinho para o neném. Um plástico para o neném, não quer enviar para o neném. Esqueci de comentar com vocês que o ventilador tá ligado, então vai fazer um barulhinho. Mas espero que não atrapalhe a minha voz. Gente, olha, veio bem encaixadinho, bem organizado. Na caixa passada, aconteceu que veio um produto da Mais Amigas quebrado. Eles mandam assim na caixa, organizadinho, né, mas eles enviaram numa sacola para mim. Não foi em caixa mesmo e aconteceu que veio quebrado um pote, um conjunto de potes de vidro, né, aqueles que vêm empilhadinho, que dá para empilhar. E veio quebrado, gente. Fiquei bem decepcionada, mas já tá tudo resolvido. Temos aqui touca para cabelo em microfibra. Na revista, ela está rosa e veio azul, gente. Olha o material. Já vendi na Avon dessas toucas aqui e a cliente amou. Como dá para abrir, eu vou abrir essa com maior cuidado, né, para não estragar o plástico do cliente. E mostro aqui para vocês. Olha só, pessoal. Ela é nesse estilo aqui, bem compridinha. E a pessoa com cabelo úmido, né, molhado, vai colocar essa parte aqui na cabeça. Esse botãozinho aqui tem que ficar na parte frontal. Essa parte aqui é enrolada com a ponta do cabelo aqui. E com este elástico aqui, ela vai levar aqui para frente e prender neste botão, tá bom? Gostei bastante. Não precisa você ficar pegando toalha, né? E como é microfibra, eu acho que seca mais rápido o cabelo. Temos dois. Brinquedinho. Playcoker. É um mini fogãozinho. que gracinha, gente. Eu gosto quando vem assim, bem embaladinho. E a mesma cliente pediu as panelinhas. Olha só que gracinha. Vem a tampinha, olha. Muito fofo. Bem organizadinho. Temos um pedido de uma garrafa. Olha que legal, gente. Eu achei reforçada. Tá desfocando. Eu achei reforçado, gente. O material é de plástico, normal. Destaca aqui, olha. Ela é de 1 litro e 600 ml. Olha só esse kit de potes. Tô tentando lembrar aqui quem pediu, mas tá tudo anotado, gente. Kit 5 peças redondo, colorido. Aí vem uma de 240 ml, outra de 350 ml, 500 ml, 700 ml e por último um de 1 litro e meio. Muito legal. As corzinhas, olha, bem bonitinha. Da marca Rainha. Pessoal, temos aqui também este porta creme dental. Porta escova e creme dental com tampa. Assim que eu mudei pra essa casa, eu comprei, deixei aqui da Mais Amigo. Comprei não, gente. Eu ganhei de brinde. Eu falei sobre ele lá no vídeo arrumando meus presentes de casamento, né? Abrindo, na verdade. Se você não viu, gente, tem aqui no canal. E é um vídeo que eu tenho muito carinho, porque eu tava abrindo os meus presentes de casamento. E dentre eles tinha esse daqui, olha. Eu gostei muito. Eu e meu esposo ficou um bom tempo com ele. Ele tem quatro espaços. Fora ali o do creme dental, super espaçoso. Tem a tampa. Porém, aí acabei comprando o kit todo, né? Da Avon Moda e Casa. Muito, muito lindo. Que combinou um pouquinho com a cor que eu queria que meu banheiro ficasse. Então, esse aqui eu acabei doando. Muito bom. E esse aqui é de cliente. Gente, acabamos essa caixinha. Aí agora eu vou guardar esses produtos dentro da caixa e vou abrir uma sacola dessa aqui com vocês. Abri aqui a sacola da Abelha Rainha. Olha, são sete produtos. Nada em falta. Vitória aqui que separou ele pra mim. O bruto tá no valor de R$ 98,41. Desconto de R$ 36,52. E vou pagar pra ele R$ 61,89. Pessoal, temos aqui... Da linha Dermopés Milagre dos Pés. Loção pra afinar os pés. Trata e afina. Eu vendo bastante daquele creme pros pés. Hidrata e restaura. E também do hidrata e afina, que é desse rosinha aqui. Esse daqui é pra quando você tá com o pé bem ressecado. Ele é uma loção pra afinar. Aquele lá já é creme mesmo. Aquele lá também é um tratamento bem intenso. Gente, muito, muito bom. Eu sempre falo muito bem dessa linha. Não porque eu vendo. Não porque eu quero vender e lucrar acima daquilo. Não, gente. Eu falo pela eficiência e eficaz desse produto. Porque eu também consumo. Eu uso dele sempre que meu pé tá ressecado. Daí a cliente encomendou dois. Eu ia fazer mais pedido pronta entrega. Mas eu falei, não, vamos deixar dessa vez. Não vou pedir muita coisa. Vou vender os meus pronta entrega aqui. E vou fazer, né? Ter mais tempo pra fazer um novo pedido, né? Porque, gente, eu não tive tempo nenhum. E ainda saiu o produto, né? Porque eu não tive tempo nenhum de parar, focar e falar. Vou fazer divulgação. Vou anotar tudo bonitinho. Não tive. Uma cliente que sempre usa esse aqui também. Ela pediu esse creme de limpeza. Que é um sabonete. É da linha Hidraderme. A linha é da água de arroz, né? É uso diurno e noturno. É um produtinho vegano, gente. Muito bom. Temos aqui também um spray capilar. É da linha Ruda e Citronela e Lavanda. 60 ml. Ele é um componente do tratamento da própria linha. Tem o shampoo e o recondicionador, se eu não me engano. Então, ótimo. Pra criança, as pessoas que estiverem aí com coceira, com piolhos. Ajuda muito. Pessoal, vamos ter esse esmalte aqui na cor... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é na cor Encanto de Merezias. É uma cor muito linda. Tipo um nude, né? Fica lindo na unha. Daí, vamos ter essa cor aqui também. Deixa eu ver se eu consigo focar. Nude Charme. É um pouquinho mais clarinho que o outro. É mais nudezinho mesmo. Daí, vamos ter base fortalecedora casco de cavalo. Temos duas. Os clientes amam também esses produtos aqui. E que não podia faltar, gente, era essa base para unhas roídas. O cliente usou e disse que amou. Passou nas unhas. E as unhas, gente, toda comida, toda comida. Ela depois me mandou até foto do resultado. Que a unha está crescendo. Que ela não está sentindo vontade de colocar a unha na boca mais. E até então, nenhum cliente que comprou desse produto havia me falado. Talvez porque não usa, né? Porque acontece muito, gente. É a preguiça de usar o produto que compra. Já aconteceu comigo. E ainda acontece. Às vezes eu compro produto e fica lá. É bom para mim. Eu sei que vai ser bom. Mas eu esqueço. Tenho preguiça de usar. Mas, gente, se vocês comprarem desse produto e estiver passando pelo mesmo que a minha cliente passou. Comprem e usem, tá bom? Vocês vão gostar. Pronto. Agora, pessoal, tem uma sacolinha aqui de produtos da Hiroshima. Olha, tem quatro pecinhas. No valor de R$ 27,78. É bem pouquinha coisa mesmo. E vamos lá. Temos esse joguinho. Contém 28 peças. Blocos de montar. Fala que contém 28 com as rodas e eixos separados. Ó, tudo embaladinho, bonitinho, para criança. Peças para montar em plástico. O cliente também pediu essa colônia aqui. Colônia cheirinho de bebê, gente. Não vai dar para vocês verem muito. Porque ele é bem transparentezinho. É bem fraquinha a colônia. Não é muito forte não, viu? Mas compensa o preço porque é R$ 6,99, eu acho. É da Essencial Bairoshima, tá? Fica lá no catálogo da Like in Ciel. E esse aqui... É que tem duas colônias, né? Tem duas fragrâncias, na verdade. Esse aqui eu não lembro muito bem. Eu acho que se chama aqui, ó. Cheirinho de bebê. Acho que é assim. E por fim, gente, eu vou... Ah, não. Tem mais uma coisinha aqui que ela pediu também. Que é... Acessórios plásticos para unha. Para colocar na unha. Olha, esses estraisinhos aqui. Bem baratinho lá na Like in Ciel. A cliente também comprou esse imobiliário investindo nas capitais do mundo. De dois a quatro jogadores a partir de seis anos. Gente, eu amo esse tipo de jogo. E aqui, olha. Vem duas pecinhas, amarelo e verde. Eu acho que ela vai ter que cortar isso aqui depois. Vem um dadinho. Dinheiro. Aqui embaixo vem mais alguma coisinha. É mais duas pecinhas. Tem azul e vermelho. Aqui é para colocar e espalhar, né? Para começar a jogar. E eu lembro que eu já tive um joguinho desse. Eu acho que eu já tive, gente. Eu gostava muito. Sempre gostei dessas coisas assim. E olha. Vem as casinhas para colocar. Hotel. Ai, gente. Deu até vontade de comprar um jogo imobiliário agora. Bem simplesinho, mas eu gosto. Gosto muito desses tipos de jogos. E é isso, olha. Muito legal. Daí, pessoal. Terminando aqui. Essa é a última sacola. Eu acho que são algumas coisinhas da Casa Shop. Bem pouquinha coisa mesmo. Não quis esquentar a minha cabeça. Foi até bom, gente. Que agora, vendo assim, abrindo essas coisinhas, sei que vai ter pouca coisa para embalar. Ah, vão, gente. Está tendo tanto pedido agora. As campanhas. Abelha Rainha também. Esses produtinhos da Abelha Rainha, como eu sei para vocês. Esse mês vai bastante pedido para chegar no mês que vem. Então, eu estou me sentindo satisfeita, né? Por não ter enfiado a cara em pronta entrega por conta de valor de pedido. Tipo, ah, vendi só 100 reais daquilo. Vou pedir pronta entrega para ficar bastante. Não. Eu pedi só o que cliente pediu mesmo. Então, vamos abrir essa sacola. Acabei de abrir aqui. Tem um formuláriozinho aqui atrás. E esse panfleto da Casa Shop. E eu acho que eles estão falando sobre o mesmo panfleto que veio da última vez. Ganhe 30% em todos os produtos da loja digital WhatsApp ou PDF. Como ganhar? Faça suas compras com valor igual ou superior a 200 reais através da loja digital ou PDF. É que está dando mais algumas explicaçõezinhas. A data. Olha, gente. Já está finalizando já essa promoção. Então, ainda tenho que ver, né? Porque veio aqui. Eu vou perguntar para o distribuidor. Não fui atrás de saber mais a fundo, né? Mas eu gostei. Então, qualquer coisa, né? Eu entro em contato aí para ver. E, gente. Eu gosto muito dos produtos da Casa Shop. Porque os produtos são de ótima qualidade. Sempre muito bem reforçados. Se vir algo muito simples é porque estava muito baratinho mesmo. Olha, temos aqui uma pá misturadora de 22 centímetros. Plástico sortido. Ou seja, cores variadas. Então, vem essa corzinha aqui. Tem aqui também, gente. Essas forminhas em Flandres. Flandres. Não sei se assim se fala. Mas, olha. Forma. Ela é número 2. Vem com 12 unidades. Ótima para fazer. Como que é o nome, gente? Ai, eu amo aqueles negocinhos. Esqueci o nome. Teve no meu chá de cozinha. Vou colocar aí na tela que eu esqueci. Mas é ótimo para fazer isso. Aí, a cliente foi e viu o preço, né? Tá bom? Ótimo o preço. E pediu em duas unidades. Por fim, temos aqui os prendedores que sempre vêm. Quase sempre eu vendo. Essa marquinha aqui. Aí, eles colocam o preço lá na revista. E a quantidade que vai vir para você. Aí, dessa vez, eu acho que é de 36 unidades por... Vou deixar aí na tela para vocês verem que eu esqueci. Aí, a cliente foi e pediu dois. Tá bom, pessoal? Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Aí, agora, eu vou embalar. E eu não sei se nesse vídeo eu vou colocar aqui mostrando para vocês eu embalando os produtos desses clientes. Então, sei que vocês gostam, né? Então, eu não sei se eu vou dar continuidade. Mas se eu dar continuidade, vai estar aqui no finalzinho do vídeo. E vocês continuam vendo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique aí, deixe seu like, se inscreva no canal, assista os outros vídeos e os próximos que virão. Tá bom? Para vocês não perderem nenhum vídeo. Ative o sininho das notificações certinho. E um beijão. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.